Bem pessoal, vou dar um tutorial hoje, aqui o meu segundo tutorial sobre o ZBrush Esse aqui nós estamos vendo no Cinema 4D, mas vai ser com o ZBrush, eu só quero mostrar aqui uma pequena diferença No Cinema 4D, nós queremos, por exemplo, fazer um vaso Vou fazer aqui rapidinho, para você ver como a dificuldade é maior Embora seja muito prático Então eu tenho aqui a vista de lado Pega essa ferramenta aqui, que é para desenhar as spines, as linhas Eu venho aqui e simplesmente faço isso Vou fazer um vaso aqui de qualquer jeito Só para... Para ver a ideia Então aqui, qualquer coisa que eu fizer aqui e eu jogar e eu der o efeito, ela faz um vaso Então vamos dizer que eu tenho isso aqui Agora eu venho aqui, pegar essa outra ferramenta aqui E simplesmente vou jogar, deixa eu voltar aqui para outra visão Então eu tenho aqui o spline desenhado, veja Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar a spline e jogar aqui dentro, olha o que vai acontecer Vira uma mágica, né? Embora eu possa mexer ainda com as splines aqui e tal Mas vamos lá para o ZBrush Veja que a gente tem que primeiro fazer isso aqui Agora indo lá para o ZBrush Vamos ver aqui Então aqui é um programa, para quem não sabe, de modelagem para games Esses, esses zominhos que vocês veem aí nos games Os objetos, casas e palácios Muita coisa é feita aqui no ZBrush Pela facilidade que ele oferece Então veja bem Aqui para a gente construir um vaso, modelar Nós vamos ver aqui Tem essa ferramenta aqui Eu vou clicar nela, veja Cliquei e não aconteceu nada Mas eu paro aqui, seguro com o mouse com o botão esquerdo Arrasto Aí aparece essa figura, parece um balão Então eu aqui não posso fazer nada com ela Muito embora, se eu clico aqui de novo Vai formar balão, balão Do Ctrl Z e desaparece Então enquanto eu não clico aqui E tornar ela editável Eu não posso fazer nada nela Então eu vou dar um Ctrl Z Volto aqui novamente Espere, vou pegar ele aqui novamente Pronto Agora veja que isso aqui ficou acesinho Eu vou clicar nele Agora eu já posso, se eu clicar aqui Eu vejo ele assim E para que eu possa mexer nas splines Enquanto ele está aqui Enquanto ele está aqui Eu vou vir aqui nessa Aqui Inicialize Vou clicar aqui Segura aqui Arrasto para cima E vou clicar aqui nesse S Profile Veja que aqui abriu o spline Aqui é spline disso aqui Dessa forma Só que é um lado só Agora, se eu vejo aqui Para cima, para baixo, para cá Então faz o que eu quero Agora, se eu quero fazer um vaso Um vaso, uma taça Só eu pego aqui Ela abre lá Se eu vou aqui Se eu pego essa esferinha daqui de baixo Arrasto aqui Pronto Eu fiz um pilão Coisa mais fácil de fazer um pilão Agora, se eu quero outra coisa Outro objeto Como eu cliquei aqui Já coloquei outro pontinho aqui Aí já ficou um pilão diferente Então, se eu arrastar para cá Ele já vai virando uma taça Vou clicar aqui Pega esse para aqui Levantar esse aqui Então, aqui eu posso pegar essa rodinha Se eu quero engrosar um pouco aqui Aqui, clicar na Olha lá Então, se eu pego aqui Levanto para lá Vou abrir mais aqui Então, você brinca Vai fazer tantas taças Se você queira Então, eu vou dar forma aqui de uma Bem legal Só para brincar mesmo E para passar a informação Então, vamos ver aqui Vou deixar ela assim Vou deixar ela assim Vou diminuir aqui Tá bom aí Bom, agora Aí você diz A beirinha aqui está muito fina Eu quero engrossar um pouco Eu quero engrossar um pouco Então, vamos ver aí Está muito fina A gente quer engrossar um pouco Aí vai vir aqui Está vendo Está escrito Thickness Que é a finura Que é a finura A espessura de lá Thickness Você vem aqui Nos Thickness A partir do momento Você bota um número negativo Aqui No Thickness Ela vai engrossar aqui Veja lá Olha lá Você deixa com a espessura Que você quer Agora Ela está muito Meio quadriculada Se eu quiser Por exemplo Fazer um desenho Aqui Ainda não dá Eu posso fazer desenhos Aqui nela Deixa eu arredondar mais Aqui Opa Foi muito Deixa assim É uma coisa interessante Se eu quiser Deixar Ela com mais Definição aqui Que eu vou vir aqui Ela é Divide V Divide Vou acrescentar mais Malha nela Aí veja aí Ela acrescentou Agora eu vou acrescentar Essas aqui Vem aqui Nesse HD Pagar de Vike E Acrescentei mais Agora ela já ficou Com as formas melhor Olha aí Bem legal Agora se eu quiser Fazer algum desenho Aqui Eu Posso pegar esse pincel Aqui Deixa eu tirar aqui Do Alpha Colocando esse aqui Se eu quiser fazer um desenho Ali Eu tenho um pincel aqui Eu clico Ele vai me dizer Aqui Que Ela está desabilitada Para Para a escultura Por favor Converta no 3D primitivo Para o Polymesh 3D Pressionando A polimestre O botão Polymesh 3D Na paleta Agora vamos procurar Onde está Esse botão Então a gente Vem aqui Polymesh 3D Está aqui Eu clico aqui Agora eu posso fazer Algum desenho Aqui Só que Eu faço um desenho Ele não tem definição Nenhuma Fica meio quadriculado Não é Eu dou Contrl Z E saio Agora Se eu quero Fazer um desenho Bem legal Bem definido Eu vou Vim aqui Em Geometry Clico aqui Aqui tem Divide Então vou Clicar aqui E dividir Duas vezes Veja Olha o tamanho Da malha Já Agora eu Dou outra divisão 3 Já alisou 4 5 Vou dar 6 divisões Olha aí Como está Agora eu passo O pincel Aqui Olha só Massinha Então agora Posso fazer Qualquer desenho Aqui Eu estou Estava com mouse Agora Eu vou pegar Uma caneta Aqui A Caneta A tablet De desenhar E Veja A facilidade Que a gente Tem aqui No mouse Não tem Para fazer Olha Aí eu posso Brincar Agora Posso desenhar Fazer uma flor Fazer o que quiser Sem falar Que Eu posso 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 fazer A coisa simétrica Também Só é vir aqui Em transform Ligar aqui A simetria E agora Eu posso Olha aí E posso também Pegar a simetria Trazer 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 Ela para aqui E ligar Aqui O y Tirar o x E aqui no r Eu posso Definir Quantas Por exemplo Se eu for Fazer bolinha Aqui do lado Quantas Eu quero Então Você Vai definir Aqui o eixo Como é Que você Quer Se quer Que sai Assim Assim Na vertical Na horizontal Eu escolhi Aqui Na Horizontal E vou Acrescentar Aqui Tem oito Bolinhas Eu vou Acrescentar Mais Aqui Trinta e Sim Olha aí E aqui Eu posso Colocar A bola Posso Fazer Assim Olha Risquei Para baixo Aí O verão Desceu Posso Colocar Aí Ó Aqui Vou Diminuir Aqui Essas Bolas Olha aí Aqui Ó Aqui Para colocar Aqui Embaixo Tem Muitas Só Diminuir E Além Disso Eu posso Vim Aqui Clico Aqui Posso Usar Deseja Feitos Previamente Eu Clico Aqui Nesse Nessa Seto E Com Ela Eu posso Vim Aqui Em Alfa Então Isso Aqui Se chama Alfa São Coisas Feitas Em Preto E Branco E Alfa Que É Para Você Fazer Desenhos Você Mesmo Pode Fazer Seus Alfas Então Veja Isso Aqui Posso Pegar Um Alfa Aqui Vou Usar Esse E Vou Tirar Daqui Do Eixo Y Colocando Eixo X E Desabilitar Aqui Senão Vai Fazer Muito Desabilitar Também A Então Agora Veja O que Vai Acontecer Olha O Que Eu Fico Então Ele Ainda Precisa Para Ficar Com Mais Definição Precisa De Mais Malha Vou Fazer Mais Uma Divisão Aqui Duas Agora Agora vamos ver aqui, olha a definição agora, bem melhor, e posso pegar outros que tem vários, olha aqui, se eu acho que fica muito alto aqui, aí eu venho aqui e diminuo a pressão dele aqui, agora ela sai. Então vamos só deixar, fazer uns desenhos aqui, meio simétricos, usar a simetria aqui. Vou fazer uma coisa meio aleatória, com 18, 20 bolinhas aqui. Vou colocar mais algumas aqui, e vou diminuir aqui, um 12, aqui ó. E aqui eu posso diminuir o tamanho delas, aqui eu diminuo também, vou colocar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, pego aqui, puxo aqui. Ficou muito legal, ficou meio torto. Bom, agora melhorou. E vou pegar um alfa, vou sair aqui do, desligar, vou vir aqui e ligar o alfa. Vou pegar esse aqui e vou colocar aqui, ó. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar esse aqui, ligando a simetria. E vou aumentar aqui. E vou aumentar aqui. Pronto. Caiu o nosso vaso pronto. Não vou mais mexer nele. Pra mim tá bom. Agora, só uma coisinha aqui. Aqui, a gente coloca o material. Eu posso mudar o material dele. Veja que legal. Clico aqui, ou a quantidade de material. Quando eu clico aqui em cada material, ele já mostra a opção lá, ó. Do vaso com material. Então, vou colocar aqui qualquer um. Tem prata, tem cobre, tem... Eu vou colocar esse, gostei muito. Parece uma prata velha. Olha aí. Impressionante. E a facilidade. É impressionante demais. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Pintar o vaso. Clique aí. Dê um like. Me ajudar. Se inscrevam. E no próximo, eu vou fazer um vaso. Ensinar como, ao invés de texturizar, que tem muitas texturas aqui. Interessantíssimas. Você pode pintar ele, envelhecer, pintar do jeito que você quiser. E vou ensinar a pintar com essas cores. As cores aqui da palheta. Você vai clicando na palheta, pintar o vaso. Depois, se quiser, transporta ele para o Cinema V2D, para Autodesk, para qualquer programa. Ok? Até então. Tchau. 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 Tchau.